Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês três perfumes que quando as pessoas olham acham que são infantis, mas são super sexys e meu esposo também considera esses perfumes super sexys, o cheiro super sexys então muito cuidado se vocês forem comprar pra aplicar aí nos filhos de vocês porque são fragrâncias sexys vou começar com esse aqui, que é o de cereja muita gente falando, ah Luma, a We Pink lançou um splash de cereja gente, se fosse um perfume de cereja na We Pink eu até compraria mas splash, eu testei muitos splashes da We Pink e eles são muito fracos tem cheiro de nada, poucos são os que exalam então eu me recuso a gastar meu dinheiro com o We Pink que demorou mais de um mês pra postar minha caixa, ainda postou tudo errado ai, não sei se eu quero passar por isso de novo e eu tenho um perfume sensacional com cheiro de cereja que é esse aqui da Borser, que é uma loja muito baratinha do Shopee, gente, eles ainda estão com uma promoção que você compra o perfume e ganha o splash ah Luma, é mentira né com certeza o valor do splash tá embutido ali não tá, esses perfumes custavam R$89,99, estão na promoção por R$79,99 ou seja, eles diminuíram o valor do perfume e ainda colocaram o perfume com splash de graça, gente é um cheiro olha, ele tem jato contínuo, olha não tá essa moda agora de jato contínuo, ele tem jato contínuo meu amor, olha aqui, ó, ó, ó ó, ó gente brincadeiras à parte eu que tô apertando devagar demais aí ele fica mais longo mesmo se você apertar mais forte, mais rápido aí vira uma fumaça pense no cheiro de cereja que parece que pegaram um pó de cereja e esfregaram na minha pele zero artificial você saliva não tem como não tem como existir um cheiro de cereja mais gostoso que esse aqui não tem como, gente eu não conheci nenhum perfume com cheiro de cereja mais gostoso que esse não tem mais gostoso que esse nunca existiu nunca passou pela minha mão e olha que eu já tive outros perfumes com cheiro de cereja a cereja que você tá procurando certamente tá nesse perfume aqui não tá no splash da Virginia e é muito sexy muito sexy é uma cereja meio quente melada, sabe é muito sexy real se você gosta de cereja dificilmente você vai se arrepender se você comprar isso aqui nossa, Nathalie é o tipo de perfume que não pode ficar na minha frente de jeito nenhum porque senão dá vontade de eu usar todo dia inclusive separadinho aqui que quando eu subir eu vou levar ele que depois do banho vai ser esse meu cheiro tenho certeza que a gente vai falar nossa, amor de certeza ai, não consigo parar de me enxergar muito bom muito top muito maravilhoso e muito sexy não use nas crianças não use, sério ai, de revirar os olhos calma aí continuando que meu celular tava descarregando vou ter que carregar rapidinho só pra encerrar o vídeo gente eu queria uma dica de hidratante com cheiro de cereja porque isso eu realmente não tenho a Borser não vende hidratante então sem chance deles lançarem né, hidratante com cheiro de cereja o cheiro de cereja do perfume é sensacional mas eu queria muito hidratante pra combinar tô salivando outro perfume este aqui doceria você olha assim, ó nossa super infantil gente é uma baunilhada tão quente tão quente não é uma baunilha ai você manda cheiro de baunilha e você vai gostar dele é uma baunilha quente com bastante caramelo se você gosta do Vanilla Lace você vai gostar dele se você gosta daquele antigo Prelude Blanche da Eudora você vai gostar dele ai, muito bom muito doce muito doce muito quente muito assim biscoito, sabe? bem abaunilhado bem caramelizado parece só baunilha e caramelo sabe? talvez uma gotinha de chocolate ali eu sinta também muito bom mas eu acho muito sexy justamente não é todo perfume abaunilhado que traz essa coisa quente não é tem vários perfumes com baunilha que não trazem isso Vanilla Lace mesmo da Victoria's Secret que é super famoso ele não traz essa sensação de corpo aquecido não são todos perfumes doces que dão sensação de corpo aquecido eu conto nos dedos esse aqui dá a sensação de corpo aquecido não estou dizendo que aparece não mas lá no Eutressor por exemplo é um doce quente você sente aquela parecida borrifando um líquido quente na pele esse aqui é parecido na parada de ser quente não é parecido com lá no Eutressor nadinha baunilha caramelo uma caldinha de chocolate é o cheiro desse aqui não é enjoativo porque o chocolate que eu sinto é bem suavezinho não é o protagonista eu acho que tudo que tem chocolate como protagonista acaba sendo meio enjoativo esse aqui não é eu acho que vai deixar a pessoa com vontade de lamber a sua pele bem nessa vibe você olha assim ai que coisinha meia perfuminho pra criança pois não é é um cheiro bem quente mesmo pra você botar aí na pele e assistir um filminho embaixo da coberta com boi tá perfeito pros dias frios que tá fazendo agora anota a dica meu bem um hidratante que combinasse com ele esse hidratante aqui da Bortoleto combina com ele de vanila super combina muito gostoso é um dos poucos perfumes de baunilha que assim eu não deixaria de ter na minha coleção se sair de linha eu compro pra deixar aqui na coleção porque assim dá uma sensação eu não sei vocês mas eu tenho essa coisa de todo perfume de baunilha parece que é toda a mesma coisa esse aqui não é não é ele é bem diferente eu acho que vai agradar muito aí o público que gosta de baunilha é uma baunilha bem leitosa acho que é isso cremosa sabe bem diferente não acho nada infantil e por último cara ele se chamava Mora Negra depois que ele mudou de nome tem uma seguidora minha que ela é apaixonada apaixonada esse perfume gente é de fazer qualquer um salivar mas ele é muito sexy Amora Negra tudo de Amora Negra é feito tem alguma coisa aí de Amora Negra pra criança? não tem gente Amora Negra é só coisas de adulto que a gente vê por aí com fragrância de Amora Negra porque Amora Negra é uma coisa meio sexy mesmo envolvente pra seduzir afrodisíaco essa é a vibe eu tava até aqui pensando um pensamento meio maldoso que veio na minha cabeça será que eles mudaram pra esse nome pirulito porque sei lá acho que minha cabeça tá meio maldosa hoje mas gente que isso aqui não é cheiro de criança eu não acho tipo eu acho que é bem sexy é um doce meio lado assim é claro dá pra criança usar claro que dá cheiro de iogurte assim nessa vibe mas que a mentalidade dos homens é meio né acho que não sei enfim quando eu uso meu esposo sempre elogia sempre comenta sempre dá a entender né que tipo assim caraca sexy deixa a pessoa com vontade de salivar então esses três perfumes pra mim tem vários outros dessa loja que eu acho que super é daria ah a versão splash deles que é a versão mais diluída dá pra criança usar ah tá com certeza até o de cereja até o de cereja mas essas versões perfumes que são bem fortes ah eu acho que é só pra adulto mesmo gente a versão splash dá pra criança usar dá embora não são perfumes pra criança passa só na roupa não passa na pele mas esses aqui não é versão perfume ah gente isso aqui é pra seduzir isso aqui é pra chamar atenção totalmente inclusive acho que eu vou subir com os três será que fazer uma misturinha dos três dá bom baunilha com cereja e com amora negra não sei o que vai dar mas hoje dá uma friaca que vocês nem imaginam eu acho que vai ficar é sensacional e é capaz de perfumar toda a minha cama lençóis e travesseiros depois eu conto pra vocês essa misturinha eu vou fazer já já vou subir vou tomar um banho quentinho delicioso e vou preparar alguma coisinha bem gostosa pra gente comer e vou usar esses três juntos vamos ver no que vai dar tenho certeza que vai dar bom e é isso gente tem muitos perfumes por aí que as pessoas torcem o nariz acham que são perfumes infantis e não são esses aqui não são mas é versão splash aproveita quem compra o pirulito lá na borsa tá na promoção e tá vindo com o splash junto ganha o splash de graça dá pra você usar o perfume e dá o splash pra sua filha enfim com certeza porque ele é bem mais delicadinho bem mais suave inclusive eu falo pra vocês vale a pena comprar o kit de splash né com o cheiro dos perfumes é porque aí vocês conseguem sentir as fragrâncias até vocês decidirem quais vocês querem ter na versão mais potente né antes de comprar o frasco sente o cheiro deles é uma forma de vocês conhecerem os cheiros e vale muito a pena que sai muito baratinho aquele kit frutado eu acho que não tem mais tá aí eu lamento que não conseguiu comprar eram os últimos que eles tinham no estoque não sei se já vendeu tudo eles só estavam com dois kits lá não sei se ainda tá mas também o kit frutado é muito bom vem muita quantidade de fragrância é 100ml cada um do kit frutado de splash que vai sair de linha e tava num preço muito bom já os splashes desses aqui é 60ml tá enquanto o perfume é 120 é de vida dá uma passadinha na loja olhem as qualificações olha o que o pessoal achou deles dos perfumes vale muito a pena sem falar que eles também mandam brinde em todas as compras são brindes surpresas e super aleatórios mas que o pessoal fica super feliz eu também sempre fico eles já me mandaram caneta já me mandaram glosei mas já me mandaram bloquinho de anotações já me mandaram um monte de coisa então vale muito a pena porque você compra uma coisa achando que só vai chegar aquilo mas sempre chega alguma coisa a mais pra gente ficar feliz essa loja é localizada no Shopee e vale muito a pena conhecer espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau tchau tchau